E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e já Acabou e já Olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer acabou e já Acabou e já E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E aí E aí E aí E aí Pensou que eu ia sofrer Que eu ia chorar Que eu ia ligar Mas se enganou Mas se enganou E o voo é beber E o voo é curtir Vou comemorar Vou comemorar E aí Tô na carência Tô na sofrência Tô Fazendo love Fazendo amor Tô na carência Tô na sofrência Tô Fazendo love Fazendo amor Você tava aí Bebendo Você tava aí Sofrendo E agora Chora, chora O quanto eu já chorei Então Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora Chora, chora E bebida Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora Chora, chora E bebida Pensou que eu ia sofrer Que eu ia chorar Que eu ia ligar Mas se enganou E o voo é beber E o voo é curtir Vou comemorar Porque Tô na carência Tô na sofrência Tô Fazendo love Fazendo amor Tô na carência Tô na sofrência Tô Fazendo love Fazendo amor Você tava aí Bebendo Você tava aí Sofrendo E agora Chora, chora O quanto eu já chorei Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora Chora, chora E bebida Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora 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 E bebida Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora Chora E bebida Chora Vai dar sofrência E chora Vai dar sofrência E chora 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 aí, bebê Detalhes A gente vem Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulher anda de copo no avão De pio dental postando foto em sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe de vaca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe de vaca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as alvinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulher anda de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a zona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca O que não vinha na hora das céus Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe de banca é o Cabeça Branca O que não vinha na hora das céus Junto com as amigas o coroa nunca aparece Toque, toque DJ Toque quem sai não tá com nada Toque pra nós Toque pra mim uma lambada Bebê na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que? Só danço se for um abadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse o que? Só danço se for um abadão Toque, toque, toque que eu saio, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque, toque que eu saio, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada E essa pra tocar nos todos os faredões Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar uma lambada Eu sei demais e acabei deixando ela suada Ela falou, vamos dançar outra lambada Toque, toque, toque que eu saio, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim outra lambada Toque, 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 toque que eu saio, não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim outra lambada Eu sei demais e acabei deixando ela suada 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 Você tem carinho, vai pra casa do vizinho Ele quer te bater, vai pra casa do vizinho Você polícia, se eu tiver errado, você pode me prender Mas se ela for com ele, ele vai querer bater Xingar e humilhar ela na rua para todo mundo ver Você polícia, essa mulher bonita, foi minha vizinha Ele não deu valor, agora ela é minha Deixou de ser escrava dele, pra ser a minha rainha Ele não sabe dar valor, ele não sabe dar carinho Mas toda vez que eles brigavam, onde ela se hospedava Ela aqui na casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vai pra casa do vizinho Não deu atenção, vai pra casa do vizinho Não deu carinho, vai pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vai pra casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vai pra casa do vizinho Não deu atenção, vai pra casa do vizinho Não deu carinho, vai pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vai pra casa do vizinho Se o maridão não deu valor, vai pra casa do vizinho Não deu atenção, vai pra casa do vizinho Não deu carinho, vai pra casa do vizinho Se ele quer te bater, vai pra casa do vizinho Eu chegando cedo em casa e a mulher só me entrou Tô botando ponto, eu tô botando ponto Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na pá Tô botando ponto, eu tô botando pra mulher Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na pá Tô batendo cá e eu tô botando cá Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na pá Tô botando cá e eu tô botando cá Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Tô botando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que horas você vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na pá Tô batendo cá e eu tô botando cá Tô chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Tô chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na pá Tô botando cá e eu tô botando cá Tô botando cá e eu tô botando cá Tô botando cá e eu tô botando cá Essa noite, essa noite E o telefone do sucesso é 71-93-17-6183 A roda se vê Os teus pais não me aceitem em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrazar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já cuida pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Que eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou por dedicar Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Essa noite, essa noite Vem cá para essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite, essa noite Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já cuida pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga que eu não vou voltar Adeus, curta essa vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite, essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite Vem cavar essa noite, essa noite, essa noite Eita, amigos Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração ao trás Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo mais Se pra você eu sou insignificante Termina comigo mais Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo mais Se pra você eu sou insignificante Termina comigo mais Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo mais Se pra você eu sou insignificante Termina comigo mais Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo mais Se resolver trocar o amor por um instante Se resolver trocar o amor por um instante Eita, é isso Arroz Se uniu a gente não separa Eu sou do fogo, você minha brasa Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Nova fazemos amor Aí a paixão toma conta do ver A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Bordinho meu Se uniu a gente não separa Eu sou do fogo, você minha brasa Água de chuva entre nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta do ver A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade Gente do fogo, tanto, tanto, tanto Seu coraçãozinho é meu, cordinho meu O meu coração é seu, cordinho ser Seu coraçãozinho é meu, cordinho meu Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue cedo A maior saudade de todos os tempos 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 Se for agora cuidar Tô descendo pra lá Eu vou te esperar num bar Bebe hoje Bora toma uma bora Oh se for agora cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar num bar Se o guarda te mudou Se a mulher te deixou Bora toma uma E se o time não ganhou Se perdeu Ou se empatou Bora toma uma Se a fatura atrasou Se o cartão te bloqueou Bora toma uma Se a chuva Se a chuva não chegou Me dá Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá Eu vou te esperar Eu vou te esperar num bar Bora toma uma Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá Eu vou te esperar num bar, bebe hoje Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Hoje vou te esperar num bar, bebe hoje Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar num bar, bebe hoje Itália, aonde vem Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Eu já desconfiava quando ele passava E fingia não te conhecer Com a viseira fechada ele te olhava Disfarçado pra não perceber Eu já desconfiava quando ele passava E fingia não te conhecer Com a viseira fechada ele te olhava Disfarçado pra não perceber Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Eu já desconfiava quando ele passava E fingia não te conhecer Com a viseira fechada com o motoboy Com a viseira fechada ele te olhava Disfarçado pra não perceber Eu já desconfiava quando ele passava E fingia não te conhecer Com a viseira fechada ele te olhava Disfarçado pra não perceber Eu já desconfiava quando ele passava E fingia não te conhecer com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Oh como dói, oh como dói A minha mulher me traiu com o motoboy Eòn a minha mulher me traiu com o motoboy Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí